Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! É... Estou me sentindo tão carente... Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar uma foto no Facebook para ver se alguém dá uma curtida. Hum... Bom, primeiro eu tenho que escolher uma foto bacana. Essa não, essa não, essa também não, essa não. Isso, essa está muito legal. Vou postar no Facebook. Foto aí eu devo ter várias curtidas. Vamos lá, vamos lá. Alguém curte, por favor. Já está demorando. Ai meu Deus, ninguém está curtindo nada que eu posto. Ai caramba, ninguém curte. Será que ninguém gosta de mim? Caramba, eu acho que vou entrar em depressão. Ai meu Deus, ninguém curte. Ai... O que será que está acontecendo com os meus amigos? Será que eu tenho algum? Uma curtida. Uma curtida que eu quero. Uma. Uma curtida. Uma. Uma curtida só que eu preciso. Para poder perder a minha carência. Uma curtida. Por favor. Uma. Uma. Poxa, poxa. Eu coloquei uma foto de 640 por 480 pixels. O que dá mais ou menos 0,3 megapixel. E ninguém deu uma curtida. E a 400 segundos. Ninguém curte essa foto. 400 segundos equivale a 6 minutos e 40 segundos. Meu Deus. E agora? Quem poderá me defender? Quer saber? Eu mesmo vou curtir. Isso, uma curtida. Isso, uma curtida.